Fala galera, sou o meu vídeo Cara, eu deletei Mano, aquele vídeo Eu sou uma anta, tá ligado? Aquele vídeo, mano, eu deletei Por favor, deixa eu só 10 mil Por favor Galera, eu deletei Aquele vídeo, eu nem percebi, galera Por favor, deixa seu like A meta é só 10 mil É só 10 mil, galera Meu nível, galera, pra vocês Vou falar, meu nível, é nível 9 É, porque eu falei pra vocês Vamos soltar um bom, não Muito bom, não, mas Ah, mas Vocês podem ver Que eu matei um cara Galera, tá ligado? Vocês podem ver que eu matei um cara É, mas se vocês querem gravar vídeo Usem essa bolinha aqui Mano, essa barrinha aqui Tá aqui no cantinho, tá ligado? Usem essa barrinha, mano Pra vocês Fazerem vídeo Você pode fazer, mano Eu ia gravar no Do Record, mas Eu falei Ah, não Tô bom gravar Não, mano Isso, não sei se vocês Conhecem o PlayHard, mano É, se inscreva no canal do PlayHard, mano Ele é meu colega Escreva no canal Se ele, mano Tô brincando, galera Ele não é meu colega, não Tô brincando Ele não é meu colega, não Mas apostou se ele fosse meu colega Tá doido, mano Tá doido Imagina se ele fosse Imagina se eu fosse o PlayHard Se fosse meu colega Tá doido É, mas o cara tem diamante, mano É O cara tem um pamato Isso aí, tá ligado? É Não, não acabou as partidas Tá doido Tá doido É Mano Eita bosta Olha esse compilho aqui Vai não cair, né Às vezes eu costumo também cair Aí de novo Vamos lá Ah, mas Aqui em cima mesmo Aqui em cima Aqui em cima Olha aqui Porra, às vezes eu pulei geral Pra Pra ficar Trocando porrada Tá doido Tá doido Tá doido? Vamos lá Ai, já tá vindo Um malotinho ali Ih, doido Ih, tá chegando Os caras E ae, rapaz E a porra Vai comer, galera Os caras Os caras Tá tudo chegando Mano Por favor Se for Se for Luta É o Miguel, doido É o Miguel É o Miguel, tá doido? Porra, vem cá Que eu vou te comer Na porrada Ih, a mulher Que isso, doido? Olha, galera Tem que ter estratégia Caralho, porrada É difícil Aqui pra comer Caralho, não dá pra pegar Se a mulher Estiver com arma Ela vai ter o pé Doido Ah, essa coisa Ai, cacete Mano Nós morremos, doido Cara Que dor Mano Que ódio Nós ficamos De lá de cima Doido Tá ligado? Nós ficamos De lá de cima Que raiva Cara A mulher Vai jogar granada Vai ficar ali Só ali mesmo E se equilibrando Tá ligado? Eu não consegui Tá ligado? Tá, eu não consegui Mas vamos tentar Outro Só que vamos tentar Invazer um zumbi Tá ligado? Você precisa De online Pra me chamar Pra jogar Comigo Não Tem uns caras aí Meu colega Que são Esse daqui O que? É médico? Será? Deixa eu ver Platina 3 Mano Ó o cara Deixa eu ver É o mesmo? Ah não Foi o outro Ó esse daqui Ó É É Só me entrou É Você vai falar Assim na 3 Ah assim na 3 Ó 1 É Só pra cinta a máscara Tá ligado? Tá ligado? É ouro 4 Mano É ouro 1 Aqui ó Ah eu já fui ouro 1 Mano Só que eu fui descendo Tá ligado? E ó Como é minha prima Galera Essa daqui é minha prima Galera Minha prima Tá ligado? Partindo Não Tá ligado? Ó Esse daqui Eu achei ele massa Galera É só um momentinho Eu achei massa Tá ligado? Eu não tô ligado É Vídeo tá ficando Um pouquinho Loco Galera Vídeo tá ficando Um pouquinho Vai jogar Como eu falei Vídeo tá ficando Que que é essa abelhaza pura? Olha a mulherzinha bonita do cara Que que é isso? Essa doida doida Que que é isso mano? Já tem passe doida Eita os malotinhos aqui É tu que eu tava tentando me matar no outro dia mano Esse cara aqui Eu vou te matar Eu vou matar esse cara Eu vou matar esse maluco Cara Eu vou matar esse maluco Eu vou matar esse maluco Eita bosta Caramba O massa Eu vou matar esse maluco Eita bosta Porcaria Cacete Que isso, cara? Que merda, bosta Que bosta é essa, véi? Cacete Até que enfim, mano E sorte que nós já foi em cima da PEC, tá ligado? A desgraça desse celular, mano O vídeo tava ficando longo pra cacete, mano Tá ligado? Mano, por favor, não sai desse vídeo Nem sei desse vídeo não, cara Por favor, não sai, mano Tá ligado? E o massa de razão também que é de noite Esse que é o massa ali É de noite Não tem nada A bala já tá comendo aqui dentro Não sei como é que a Antena pegou aqui Corre, caraca, corre, mano Corre, corre, corre Cacete, corre, caraca Ah, agora eu não vou deixar esse cara me matar, não Cara, vem a sua bala, doido Agora vem Mano, que ódio, cara Já é a segunda vez que nós morremos, doido Cara Que raiva, doido, cara Que ruim, cara Não, mas na invasão do zumbi tu dá azar pra caramba Por isso que eu falei Eu sou meio noob, cara Pra vocês No primeiro vídeo do canal Por isso, galera Por isso que eu falei pra vocês Que no começo Naquele vídeo Eu era noob, galera Tá, valeu Tchau